E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, esse vídeo eu tô gravando literalmente no dia 25 de dezembro, é Natal. Enquanto todo mundo tá se divertindo, tá todo mundo viajando, tá todo mundo aproveitando os momentos natalinos com a família... Eu não, eu tô trancado no meu quarto contando uma história aqui pra vocês. Eu sou provavelmente o homem mais triste da face da Terra. Calma, é só uma piada, tá bom? Não precisa ficar preocupado. Só uma piada, ok? Feito isso, beleza, eu tô aqui pra contar hoje mais uma história que vocês gostam, né mano? Faz mais ou menos um mês que eu não trago esse tipo de vídeo aqui pro canal, talvez porque eu não tenha tantas histórias, já tava meio que saturando um pouquinho. Mas sei lá, se vocês gostam, vamos aqui pra mais uma história que eu me lembrei faz pouco tempo atrás e ela é bem engraçada de certo ponto. Mas enfim, começando aqui, era um daqueles dias bem normais mesmo, eu tinha acabado de acordar, eu escovei meus dentes, vesti meu uniforme, Joguei um pouquinho de videogame antes de ir pra escola, talvez um pouquinho de The Witcher, sei lá. Mas, né, você sabe como um viciado é, tem que sempre jogar um pouquinho antes de ir pra escola. Enfim, eu desliguei meu videogame, peguei o ônibus e fui pra escola. Chegando na escola também era um dia aparentemente normal, eu conversei com meus amigos. A gente conversava bastante sobre jogo, então a gente provavelmente tava conversando com o Resident Evil 4, era um bom jogo, ou talvez... Ou talvez como The Witcher também era um grande RPG e ainda é, cara, puta que pariu, The Witcher é muito bom. Mas, voltando aqui, o sinal tocou, a gente entrou na sala, sentamos em nossos lugares, começou a aula, tudo normal, yeah, animação, uhul. Até que chegou a diretora e falou, bom, daqui a um pouco vocês vão ter uma palestra e essa palestra, ela é bem importante pra vocês. Então, eu recomendo que vocês prestem bastante atenção, recomendo que vocês não conversem, recomendo que vocês prestem muita atenção mesmo, por quê? Porque é algo da idade de vocês, é algo que vocês vão usar pra vida. Eu tipo, ok, beleza, deve ser uma daquelas palestras sobre drogas, porque se cada escola não tiver uma palestra de drogas a cada 5 minutos, não é uma escola, né? Ou talvez aquelas palestras sobre bullying, que todo mundo já tá cansado de ouvir, era esse meu pensamento, ok? Mas, beleza, chegou a hora da palestra, a gente se encaminhou até a determinada sala. Eu vi que tinha uma médica, uma médica, tipo, ela tava usando jaleco, então todo mundo que usa jaleco é médico, é cientista. Tô brincando, tá bom? Eu tô brincando. Escolhi meu lugar, eu sentei lá, então eu pensei, pô, deve ser uma palestra daquela sobre saúde, da alimentação, provavelmente. É, mais ou menos, mano, mais ou menos. Então, até a palestra começar, a gente ficou conversando e tal, e ela começou a palestra, mano. Ela começou falando, tipo, bom, hoje eu vou falar aqui sobre uma coisa que é bem importante, que eu vou explicar algumas coisas aqui pra vocês e tal. Bom, hoje eu vou falar sobre sexo, e vocês sabem o que é sexo, né? Tipo, yeah, todo mundo sabe o que é sexo, mano, é. É, então, a gente vai falar aqui sobre sexo e tal. Bom, eu não me lembro bem como ela começou essa palestra, mas eu me lembro que ela falou sobre algo sobre, tipo, masturbação, sei lá. Tipo, ah, várias maneiras de você dar prazer pro seu parceiro, você não precisa necessariamente usar penetração e tal. Então, já todo mundo, tipo, que porra é assegada. A gente tem, tipo, aqui a masturbação dupla, sei lá o nome daquilo lá, eu literalmente não sei o nome. Mas é basicamente você e seu parceiro, ah, vocês sabem, cara, vocês sabem. Então, ela começou com esses papos aí, tipo, eu não vou mentir que é importante esse tipo de papo, tá ligado? Porque, sei lá, mas a gente tava em uma faixa etária um pouquinho nova, acho, pra esse tipo de coisa. Tipo, de 13 a 15 anos, eu acho que é um pouquinho novo, mas eu só acho. Eu não vou ser hipócrita aqui, porque naquele ano houve bastante gravidez na escola, então... Então, o pessoal mesmo com o foco em 13 anos, eles se engravidavam, tá ligado? Então, quem sou eu? Talvez aquela pareça fosse importante, mas ela não cumpriu seu objetivo. Aqui ela começou uns papos lá sobre camisinha e tal. Eu não me lembro direito dessa parte, mas eu acho, eu tenho quase certeza que ela pegou uma banana, e pegou aquela camisinha e colocou na banana e falou, bom, é assim que vocês colocam uma camisinha. Eu tava pensando, tipo, meu Deus, cara, meu Deus, what the fuck, eu sou virgem, tá ligado? Eu não trans, eu sou, tipo, virjão. Quando que eu vou usar isso? Naquela época, eu tava muito longe de eu usar essas dicas pra alguma coisa, tá ligado? Até hoje eu admito que tá bem longe de eu usar essas dicas pra alguma coisa, porque vocês sabem, né, eu sou... virjão. É, calma, Wolf, calma, Wolf, você já se autoafirmou, mano, você já se autoafirmou, calma. Mas, enfim, eu tava com aquele pensamento, tipo, what the fuck, eu nunca vou usar esse tipo de dica, tá ligado? Eu não transo, mano, eu não transo. Depois ela pegou, ela mostrou essa camisinha ali, passou na mão de todo mundo e tal, depois ela pegou a camisinha de mulher, aquele treco é gigante, tá ligado? Eu até me surpreendi quando vi aquilo, mas tudo bem. E eu tava numa cadeira próxima dela, próxima da palestra. Fui o primeiro a pegar essa camisinha, tipo, ah, não, eu vou passar aqui pra vocês e vocês podem dar uma olhada. Daí ela me deu, assim, e eu me lembro que eu fiquei um pouquinho confuso, porque eu peguei aquela camisinha e... O que que eu faço com isso, tá ligado? E aquilo lá tava melado, eu sei que é lubrificante, tá ligado? Eu não sou tão ingênuo, assim. Eu peguei aquilo lá e fiquei, que merda, cara, que merda. Tá, o que que eu faço com isso? Daí eu só joguei na cara do meu amigo, assim, tá, pega aí. Teve essa última parte da palestra que foi um tanto quanto bizarro, na minha opinião. Foi muito bizarro, tá ligado? Mas eu não tô zoando, foi um nível muito além, muito além mesmo. Meu Deus, cara. Tinha um calendário, ela mostrou, era tipo um calendário, tipo esses de Ano Novo, tá ligado? Tipo esse aqui. E esse calendário era um pouquinho diferente. Ela falou, bom, eu vou passar esse calendário aqui. E ele vai mostrar fotos do que as doenças sexualmente transmissíveis pode fazer com o seu corpo. Doenças como DST, AIDS, gonorreia. Beleza, beleza. Começou a passar, todo mundo tava olhando. Mas eu vou falar que essa situação em particular foi um tanto quanto traumatizante pra mim. Beleza. Eu peguei aquele calendário e falei, bom, a gente tá num nível de 13 a 15 anos nessa faixa etária. Não vai ter nada muito pesado aqui. Não vai ter nada muito explícito. Não vai ter tipo um pau, assim, nos calendários. Nossa, como eu tava enganado, cara. A primeira página que eu passei era normal. Era um homem que tinha umas bolhas na pele, alguma coisa assim. Só que... Quando você chegava a um certo nível desse calendário, a coisa ia ficando muito bizarra. Você folhava uma página assim. Não tem outra forma de falar isso, mas tinha tipo um pau, assim. Eu vou dizer que isso aqui vai ser bem nojento. Caso você seja um pouquinho sensível, eu recomendo que você pule essa parte do vídeo, sei lá. Mas eu vou tentar descrever o máximo de detalhes que eu consegui. Bom, na outra página tinha um pau com um pus, assim, e daí... Tá, isso aí é a gonorreia, sei lá. Vamos dar o exemplo, assim. Daí na outra página, pepeca com bolhas, sei lá. E isso ficava se repetindo por muitas vezes. Cada página tinha um pau com alguma doença, uma pepeca com alguma doença. Aquilo era literalmente muito nojento. E eu vendo aquilo, eu vou admitir que eu fiquei bem mal, cara. O que eu levei daquela palestra foi mais ou menos algo do tipo, não transe ou você vai ter seu pau todo cheio de pus. Mas eu diria que aquela parte foi bem nojento e me deixou realmente bem mal naquele dia. Eu não vou mentir, cara. Porque eu saí daquela palestra meio zonzo. Não só isso, mas eu passei o dia inteiro pensando naquilo que eu tinha visto. Pensando em toda aquela situação. Pensando em todas aquelas fotografias. Todas aquelas imagens que eu tinha visto. E eu não conseguia tirar da minha cabeça, cara. Então é, uhul, a escola me traumatizou de novo. Pra mim conseguir limpar meu cérebro, eu diria que eu tive que jogar bastante horas de The Witch. Tive que assistir bastante anime, assistir bastante coisa. Porque eu só queria me esquecer daquilo. E tava difícil, porque toda hora que eu olhava pro meu pau, eu lembrava daquilo, tá ligado? Felizmente, felizmente eu consegui tirar aquilo da minha cabeça. Felizmente, cara. Eu já tava com intenções suicidas só de me lembrar daquilo. Mas, felizmente, eu consegui tirar toda aquela situação da minha cabeça. Foi uma situação bem estranha. Mas eu acho que foi uma situação bem engraçada também. Então eu só gostaria de contar aqui pra vocês. Então, é isso. É isso. Esse é meu trauma aí com aulas de educação sexual. Mas, além disso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo de história e querem, sei lá, mais vídeos. Por favor, deixa o like aí. Deixa o comentário. E não esquece também de se inscrever no canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, até o próximo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Yeah.